Olá galera, tudo bem? Boa noite, eu sou a Tainá Monteiro. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito de gestão de oportunidade maravilhosa do cliente. O que é gestão de tempo? A gestão de tempo basicamente é um processo de priorização e priorização das tarefas. E aí envolve todo o planejamento e execução voltado ao melhor aproveitamento do tempo que vocês possuem para executar aquelas tarefas. E aí o resultado disso implica diretamente em uma maior produtividade e eficiência. A vida já é curta e nós encurtamos ainda mais desperdição no tempo. Bom, é muito difícil nós calcularmos o valor do tempo que nós temos, né? Ou seja, isso varia muito, líderes. E aí, gente, é muito importante nós entendermos também que dar valor para o tempo não significa simplesmente você abdicar todo o controle da sua vida em detrimento do relógio. Então não, não é isso. Você tem que sempre possuir o controle da sua vida independente do tempo. E o objetivo do gerenciamento de tempo é simplesmente você conduzir as rotinas para poder produzir o resultado dos seus afazeres. E esses afazeres podem ser do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, da sua família, os seus compromissos no geral, né? Mas também, não só isso, mas também você ter tempo livre para descansar, para ter momentos prazerosos de descontração, de relaxamento, né? E aí os objetivos de cada pessoa variam demais, né? Bom, por que é importante o tempo? Nas últimas décadas, nós temos visto demais, perdido movimentos constantes de aumento da importância dado ao tempo, no geral. E aí, a onipresença da informação, gente, transformou de uma forma absurda os intervalos que nós possuímos. Como é assim os intervalos? Graças à tecnologia, né? Ela permite que o tempo de deslocamento que nós temos, aqueles tempinhos de intervalo, seja na hora do almoço, na hora do almoço do trabalho, ou no intervalo de uma faculdade, ou até mesmo no ônibus, principalmente no transporte, no geral, que nós... E aí nós utilizamos esse... Esse tempo pra conclusão de relatórios, nós utilizamos esse tempo pra envio de e-mail, pra contos de nomes, ou até mesmo pra leitura de livros. Então, a facilidade proporção pelo recurso da área, né, de divisão entre os momentos de vida, que acaba sendo a questão de prioridade, e aí nós nos permitimos sacrificar esses elementos essenciais e não nos dámos o equilíbrio ideal. E é por isso que a gente... Essa questão de tempo é tão importante, porque senão vocês vão focar tanto em coisas úteis, são importantes, mas vocês vão perder momentos que vocês precisam pra... Descansar, pra dar uma desacelerada no geral, pra que vocês possam desligar, né, pra relaxar, pra descansar, e ter aquela sensação comprida, que você conseguiu concluir um dia bem produtivo, conseguir realizar as tarefas que eram necessárias. nos comprometemos a fazer o nosso melhor dentro do espaço, definir a carreira e gerir, faz com que você seja proveitosa a determinadas tarefas, e faz com que você consiga, então, o tempo de estudar, de tirar um tempo pra você se dedicar. A adequada gestão de tempo no trabalho permite ao profissional a construção de uma imagem individual mais eficiente. E aí, o que é isso? Ele entregando as tarefas no prazo, ele reduz o estresse, não só dele, mas o estresse do time em geral, dele, do chefe, do cliente, todas as partes diretamente afetadas, né, ele evita o acúmulo de atividades, então, ele não vai ficar tão sobrecarregado, ele melhora a qualidade de vida, e essa melhora a qualidade de vida tem muito a ver com o estresse também, então, ele não vai precisar ficar se estressando de uma forma absurda, porque está com as tarefas atrasadas, está fora do prazo, e permite tomar decisões mais assertivas, né? E aí, gente, para poder atingir um patamar eficiente, né, na gestão de tempo do trabalho, é preciso eliminar muitos hábitos ruins que costumam afetar diretamente e negativamente, de uma forma, assim, extraordinária, o desempenho. E aí, são os chamados ladrões do tempo. Nesse caso, são os ladrões do tempo no ambiente corporativo, tá? Que é a gestão de tempo voltado para o trabalho, nós estamos falando do ambiente de trabalho no ambiente corporativo em si, e um bom exemplo disso são as redes sociais. Não exatamente as redes sociais, mas a forma como nós utilizamos as redes sociais. Tem uma pesquisa muito interessante que foi realizada nos Estados Unidos, e detectou que o tempo que nós gastamos nas redes sociais é lá para verificar alguma coisa na sua rede social. E com essa pesquisa foi verificado que perdemos aproximadamente, né, em média 25 minutos a cada interrupção. Então, toda vez que eu estou lá trabalhando, estudando, eu pego o celular para verificar minhas redes sociais, eu gasto em média 25 minutos. Eu fiquei assustada com isso, né, nós não fazíamos ideias disso, mas aí eu parei para analisar, realmente isso faz todo sentido, porque, por exemplo, a gente entrou no Instagram, a gente começa a passar nos stories, a gente não termina nunca, a gente vai passando, 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 e isso vai ocupando o nosso tempo, né. E aí, um outro ladrão de tempo é a falta de foco em reuniões, né. Isso ainda no ambiente corporativo, tá, gente. E aí, como assim falta de foco em reuniões? Às vezes, vocês possuem na empresa de vocês, no trabalho, enfim, diversas reuniões que nem sempre são tão necessárias. Ah, Tainá, como assim não são tão necessárias? Não me levem a mal, tá, gente, mas tem reuniões que não possuem um objetivo central, que não possuem um foco. Então, ela acaba se promulgando demais, no final você não consegue, a equipe não consegue atingir o que realmente pretendia, e aí vocês precisam ir lá e marcar uma nova reunião. Então, isso vai gerando mais tempo, você vai perdendo tempo de produtividade. Então, ao invés de você estar fazendo coisas produtivas, que realmente agregam valor, não que uma reunião não agrega valor, agrega valor. Ela deixa de agregar valor quando ela não é objetiva, então você fica perdendo muito tempo, sabe. Então, se ela é objetiva, se ela é rápida, se ela não é direta ao foco, direta ao objetivo, você consegue gerir o seu tempo de forma melhor, você consegue deixar o seu dia, a sua semana mais produtiva. E um outro tópico é a consulta ao e-mail. Ai, gente, eu preciso confessar para vocês que isso é algo que realmente me pegava demais. Caramba, eu perdi há muito tempo consultando um e-mail, já era um vício. Toda hora, eu ia lá, de 10 a 10 minutos, consultava o meu e-mail, porque eu tenho um toque que eu quero sempre deixar a minha caixa de e-mail limpa. Então, toda hora eu verificava o meu e-mail para ler os e-mails que chegavam e limpar. Ler os e-mails que chegavam e limpar. Então, eu acabava perdendo muito tempo, né? E isso não é legal. Então, vocês precisam tomar muito cuidado com isso, definir horários certos. Então, eu definho horários para mim. Então, agora eu consulto o meu e-mail duas vezes por dia, de manhã antes de eu entrar no trabalho, depois que eu sair do trabalho, porque senão eu vou acabar perdendo muito tempo. Vou ficar verificando, verificando, verificando e-mail e vou perder a minha produtividade, né? Então, agora nós vamos falar sobre gestão na vida pessoal. Então, gente, da mesma forma que acontece no trabalho, a gestão do tempo requer uma organização também, a gestão do tempo na vida pessoal. E sem a organização, fica extremamente difícil coordenar as demandas do seu dia a dia, né? E aí, a organização não leva somente ao aumento de capacidade de administrar todas as suas tarefas diárias, né? Com eficácia, mas também na melhoria, no discernimento para alocar o tempo de forma otimizada. E aí, cada fase da vida requer prioridades diferentes, prioridades distintas. Como assim? Se possui uma pessoa jovem, um jovem solteiro que está no início da sua vida profissional, vamos dizer assim, no início da carreira, ele tem os objetivos dele. Mas se a gente for comparar com uma pessoa que já tem sua família constituída, os objetivos mudam. E se a gente for comparar com uma pessoa que já está aposentada, os objetivos também mudam. Então, cada um tem objetivos diferentes, né? E dessa forma, gerir o tempo na nossa vida pessoal permite simplesmente entender qual o grau de comprometimento para cada objetivo vai dar. E tem a possibilidade de organizar prioridades, né? Conforme a expectativa do nosso tempo no geral que temos disponível para cada um objetivo desses. E aí, uma coisa muito importante é como lidar com as atividades que fogem da rotina. Eu me frustava muito quando eu não conseguia fazer as coisas do jeito que eu planejava. E aí, sempre tinha alguma atividade que fazia com que atrapalhasse toda a minha rotina. Então, ainda que eu me dedicasse totalmente à gestão de tempo, a utilizar as técnicas e tudo mais, eu vinha a essas atividades e me atrapalhavam de uma certa forma que eu quebrava todo o meu planejamento. Não só do dia, mas da semana. Então, é necessário ter muita flexibilidade para poder lidar com esse tipo de situação. Então, a dica que eu dou para vocês é prever no próprio planejamento de vocês intervalos de tempo justamente com essa possibilidade de surgir essas atividades. E aí, o critério de avaliação de vocês tem que ser muito rigoroso, porque não é qualquer atividade que vai fazer com que a sua rotina tenha um quebramento, vamos dizer assim. Você tem que saber nivelar, sabe? Você tem que saber analisar bem se essa atividade faz sentido adicionar nesse intervalo de tempo. Aí, nós temos algumas técnicas de gestão de tempo. O primeiro é o checklist. Eu acredito que todos conheçam. O checklist é onde você coloca várias caixinhas e você coloca as tarefas e você vai marcando conforme for concluído. Então, vamos supor, tem a primeira tarefa, fazer relatório e tal. Foi concluído? Vai lá, marca o checklist. Então, vamos marcar o checklist. Uma segunda técnica é a agenda. E agenda ou planner, tá? Eu uso planner, mas dá no mesmo. É muito parecido com uma agenda. Só tem algumas coisas a mais. E é legal, tem um sistema que se chama método ABC. O que é o método ABC? É você definir a prioridade das suas tarefas. Então, o A, ele define tarefas de maior importância, de maior relevância. O B, ele define tarefas de relevância média. E o C, tarefas de menos relevância. Nós temos o Kanban. Acredito que muita gente conheça também. É uma metodologia de gestão de tempo. É uma técnica muito boa. E nela consiste no quê? Você agrupar as suas tarefas em um quadro. E esse quadro tem três listas. Fazer, fazendo e feito. E aí, você coloca todas as suas tarefas na lista de fazer. E aí, conforme você for fazendo, você dá início a uma nova tarefa, você muda e coloca na lista de fazendo. Terminou? Coloca na lista de feito. E aí, esse Kanban pode ser tanto presencial numa parede com post-it ou, sei lá, numa agenda mesmo, né? Desenhado. Ou pode ser online. Existem diversas ferramentas, como o Trello, que você consegue fazer isso. Uma outra técnica, gente... Perdão. É o Pomodoro. O que seria isso? É uma técnica muito conhecida também e que consegue... Pessoas que utilizam conseguem ter uma produtividade muito grande. Ela é dividida em algumas fases. E aí, cada Pomodoro possui 25 minutos. E como funciona? Primeiro, você lista todas as suas tarefas. Listou todas as tarefas? Aí, você vai iniciar um Pomodoro de 25 minutos. Você vai cronometrar. Existe aplicativos para você cronometrar e tudo mais. E aí, você vai cronometrar e vai trabalhar durante 25 minutos em cima dessas tarefas. Depois, acabou os 25 minutos. O importante é que nesses 25 minutos, vocês fiquem totalmente focados. Então, não se dispersem. Foque nos 25 minutos. E aí, depois desses 25 minutos, você tira uma pausa de 5 minutos para relaxar. Beber água, banheiro, se alongar. Depois, volta para outro Pomodoro. E a ideia é que vocês façam 4 Pomodoro. Faz 4 Pomodoro de 25 minutos mais um intervalo de 5 minutos. Dá uma pausa de 30 minutos para relaxar, para fazer o que você gosta. Algo que distrai um pouco sua cabeça. E aí, depois você começa o outro ciclo de Pomodoro. E conforme as tarefas forem terminando, vocês vão listando, né? Vão marcando lá na listinha. Como obter mais produtividade? Eu gosto muito que é o poder do hábito. Então, ele ensina como você pode excluir e incluir novos hábitos. Estabeleza prioridades. Isso é muito importante, você colocar prioridade na sua tarefa. Quais são as tarefas mais importantes, né? E focar primeiramente nelas. E depois ir para os menos importâncias. Fugir da procrastinação. Isso é algo muito óbvio. Não deixe que a procrastinação tome conta de você. Elimine os ladrões do tempo. É o que eu já tinha falado anteriormente. Isso tem muito a ver com a procrastinação. Você eliminando os ladrões do tempo, você acaba ganhando bastante tempo na... Ganhando esse tempo no sentido de não procrastinar e utilizar esse tempo para fazer coisas produtivas. E crie incentivos. Hoje teve uma palestra aqui muito legal do Igor, Igor Arnaldo, que foi sobre gamificação. E aí, você pode usar isso para criar incentivos. Eu fazia muito isso na época da faculdade e da escola. Então, eu tinha várias tarefas para fazer. Eu criava incentivos. Um chocolate, um tempo de série, enfim. Então, você vai fazendo tarefa. Chegou o final dia. Estou tudo ok? Se dá uma recompensa. E aí, nós temos algumas tarefas... Algumas estratégias, né? Estratégias para gerenciar o seu tempo. Primeiro é planeje. Gente, crie planos. Crie metas diárias, metas semanais, mensais. Então, tem uma frase no filme, no livro de Alice no País das Maravilhas, que é bem conhecida. E é se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Isso é muito legal. Essa frase é uma inspiração. Então, planeje. Tenha um caminho centrado para você não ir por qualquer caminho e ficar perdido lá no futuro. Tá bom? Estabeleça prazos. Isso é muito importante, porque senão você tem uma tarefa. Você nunca vai realizar aquela tarefa. Por que você não estabeleceu o prazo? Você vai sempre adiando, deixando para depois. Mal do Brasil. Use o calendário. Então, sempre coloque lá o calendário para se alinhar com as datas. Conheça os seus limites. Conheça o limite físico, o seu limite mental. e tenha noção disso. Aprenda a dizer não. Isso é muito importante. A gente não dá, não pode. Diga. Não vai ficar pegando muitas coisas. Não faça igual a mim, porque eu erro muito nisso. Então, aprenda a dizer não. Quando não pode, não pode. Tenha foco. É muito importante que vocês sempre tenham um objetivo, né? Bloqueie todas as distrações. No meu caso, se fosse a minha distração é o Instagram. cara... Cara... Não. Custa... Liga o celular, faz o que você quiser Mas bloqueia essas distrações Isso vai te dar um prazer enorme de continuar utilizando E agora tem alguns livros aqui sobre a gestão de tempo Porque eu sou apaixonada Meu favorito é a trilha do tempo Gente, eu li esse livro umas cinco vezes Ele é muito interessante É um livro que mistura técnico com uma linguagem técnica Com uma linguagem não técnica E ele traz novas metodologias Apoiadas em recursos de software Então é muito interessante, né? Vocês vão amar E ele mistura tanto o gerenciamento de tempo com a família Com o trabalho, com a vida É muito legal Produtividade para quem quer ter tempo É um livro maravilhoso também O foco desse livro é simplesmente capacitar as pessoas Para as pessoas serem mais produtivas Mais tranquilas Pararem com a procrastinação E ter tempo para a vida Esse terceiro livro aqui que eu também gosto muito A borra das técnicas de gestão de tempo no geral Ele ensina passo a passo de como trabalhar o estilo de vida Que prioriza o seu tempo livre, né? E é muito voltado para valores ligados mais à sua vida pessoal E é isso, gente Muito obrigada Aqui tem o Zofa Network, pode me adicionar Vou dar uns 5 minutos para perguntas Então, se alguém tiver alguma pergunta Vamos ver Sim, pior coisa é reunião longa por videoconferência Eu não sei qual é a pior Se é videoconferência Ou se é presencial Que está todo mundo ali querendo fazer seu trabalho E você está lá Realmente não sei qual é a pior Tainá, qual a sua opinião sobre post-it? Eles ajudam mais do que atrapalham Ou atrapalham mais do que ajudam? Eu acho que você deve ter muita organização no uso de post-it Eu particularmente amo utilizar post-it Mas você tem que deixar organizado Porque se você não organizar Se você não tem uma certa organização Você só vai ficar lotando, lotando, lotando de post-it E vai ficar ali de enfeite, né? Você nunca vai conseguir gerenciar E ter uma boa produtividade com ele Kanban é o ideal para gerir tarefas Não necessariamente com tempo marcado Sim, não necessariamente com tempo marcado Eu acho que isso vai depender muito Do objetivo pelo qual você está utilizando ele Às vezes tem Kanban que você precisa realmente ter tempo marcado nas tarefas E às vezes não Então depende demais da forma que você vai utilizar Pomodoro me ajuda muito Sim, eu utilizei muito Pomodoro Quando eu fazia faculdade Hoje em dia eu não utilizo tanto Mas é muito Te ajuda muito na realização das suas tarefas Você ganha muito produtividade E no final do dia você Você vê que realmente foi algo muito produtivo Foi o seu dia muito produtivo Então aumenta realmente a produtividade Demais, demais, demais Na gestão de tempo É importante colocar tempo de liga Para poder fazer com que você tenha um descanso É muito importante a gente Focar só nas tarefas de trabalho Escola, faculdade Enfim, não fica legal Vocês têm que tirar um tempo para vocês Tem um tempo para descansar Porque senão no final Vocês acabam muito mais sobrecarregados Do que realmente produtivos Bom, gente É isso Eu queria muito agradecer A presença de todos Agradecer por essa oportunidade maravilhosa Que eu estou tendo Qualquer dúvida Qualquer coisa Vocês podem me chamar Nas minhas redes sociais Eu vou estar à disposição E é isso, galera Muito obrigada Beijo Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau